Olha aqui na avenida de um fragã, brandão, o pessoal aí da polda aí nesse momento, dando grau, sei que tá conectado. E aí meu velho, como é que tá as coisas aí, como é que tá? Seu nome mesmo? Maurício. Maurício, qual é a empresa, Maurício? É, a prefeitura. A prefeitura. Maurício, vem cá, e tem quanto tempo foi feita a poldagem aqui, nessa avenida aqui? Tem três, quatro meses pra fazer. E o pessoal já tava reclamando já, né? Já houve pelo menos umas cinco, seis reclamações aí. Verdade. Realmente, no período da chuva, as árvores, elas crescem na proporção maior, e aí aqui é o local do pessoal fazer caminhada, né? E hoje, o pessoal da prefeitura tá aqui pra fazer o serviço que tem que ser feito. Aí tá dando uma rebaixada, né? Isso. Aí só embaixo, aí em cima também, como é que vai ser aí? Vai depender da árvore. Aqui a gente faz o levantamento, a parte de baixo a gente suspeita, o pessoal não bateu a cabeça. E as demais lá na frente, a gente faz a polda normal. Faz o levante e faz o desenho da árvore. Ah, só o Jacobina, você é pro distrito também? Como é que tá aí? Isso. Os quatro cantos do município. Os quatro cantos do município. Ok, então, valeu. Dá continuidade pra mostrar o seu trabalho aí, já terminou aí? Olha aí, o repórter fala sério, mostrando pra você, serviço de paudagem. Tá em tempo, hein? Tava em tempo já, o pessoal tava reclamando já, aí reclamando das árvores, enfim. Faz aí, ó. Então, serviço de paudagem voltou aqui na cidade, a gente mostrando nesse momento, pra você que tá conectado. Acompanha aí, velho. Como é que tá tu, velho? Bom, velho. O povo tava com saudade de tu, velho. Foi. Tá sumido que foi esses dias? Parece que eu matei umas franinhas ali. É? Foi. Valeu, então. Descansando. Descansando? É. Encontrei Maurício ali, viu? Já bati um papo com ele. E aí tá dando um grau geral aí, né? Tá, fala. Ah, você tá já precisando, hein? Tá precisando. Ah, tu corta o cabelo quantas vezes por mês? Uma vez, né? Uma vez. Já tem quanto mês que parou a paudagem aí? Quatro meses? Quatro meses, né? Ah, valeu, então. E aí, bacana? Como é que tá tu aí? Tudo na parte. E a equipe aí agora, hein? No comando de Maurício, hein? É. Agora ela foi. Ah? Agora o caminhão tá meio, tem pra decadão tudo bonitinho. Tudo de amarelinho, tudo bonitinho, hein? É. Olha aí, rapaz. Tudo na pegada. Na pegada, valeu. E aí, velho? Como é que tá tu? Tudo na paz. Gosta de segurar aí, né? É. Escada aí. Tem que segurar. Valeu. Deixa o rapaz cair, não. Tá bom. Olha, deixa eu ir pro lado de cá, porque aqui a gente veio a equipe trabalhando pra valer aqui. E aí, meu nobre? Como é que tá tua aí em cima, velho? Tá beleza. Vai deixar essa árvore quadrada ou redonda? Redonda. Redonda. Olha aí. E aí, bacana? Beleza, hein? Beleza? Bom, o pessoal cobrou. Tava pedindo aqui. O pessoal que faz caminhada aqui na Avenida João Fraga Brandão. Falando a respeito das árvores. Tava muito baixo, o pessoal batendo a cabeça. Mas dá pra ver aí que o pessoal paudando. Olha como tá ficando bonitinho aí. Olha aí, ó. Aí, desse jeito, hein? É, rapaz. Forte. Legal. Valeu. Bom demais. Prefeitura Municipal de Jacobina escrevendo aí uma nova história. Tchau, tchau. Obrigado.